No vídeo de hoje, o Atos, o Gelé e o Problems viraram os personagens de Project Playtime no Minecraft! Lançou um novo jogo chamado Project Playtime e nele foi adicionado um novo monstro chamado Boxe Bull. Algum youtuber vai ver a ele ainda nesse vídeo. Quem será que vai ser? Mas antes eu quero contar pra vocês como foi que isso aconteceu. Os youtubers resolveram visitar uma antiga fábrica de brinquedos chamada Pop Playtime. Mas o que eles não sabiam é que essa fábrica escondia muitos segredos. Ao entrarem lá, eles perceberam que ficaram presos e que não tinha mais caminho de volta. O pior é que eles começaram a se transformar nos monstros de Pop Playtime aos poucos. E quanto mais tempo passava lá, dentro da fábrica, mais youtubers eram contaminados. O Problems foi o primeiro a se transformar em um monstro. Ele virou o Huggy Wuggy e ele ficou muito assustador. Agora ele tem uma boca enorme, braços e pernas muito longos. Além disso, ele anda todo desengonçado. Mas uma coisa que eu ainda não contei pra vocês é que cada um dos youtubers que eu falar nesse vídeo, além de terem virado monstros, também ganharam poderes especiais. No caso do Problems, ele ganhou o poder de ser um dos monstros mais fortes. Ele pode derrotar até mesmo o Arden, que é o mob mais forte do Minecraft com muita facilidade. Ele ataca todo o aldeão que vê pela frente e pode derrotar cada um com apenas um golpe. Ele também tem o poder de ficar invisível por um tempo, para que os players não percebam que ele está chegando. Quando ele ataca, ele faz um barulho muito alto e assustador. E depois disso, ele derrota qualquer player com apenas um hit de dano. Outra coisa que ele faz é colocar estátuas dele mesmo espalhadas pela fábrica, para assustar e confundir os jogadores. E ainda nesse vídeo, alguém vai virar o Boxe Bull, o monstro do novo jogo Project Playtime. Vamos descobrir quem virou ele daqui a pouco. O Atos virou a Momilong Legs e ele ficou assim. Agora ele está todo rosa e tem os braços e as pernas muito esticados. Na verdade, ele está parecendo bastante com uma aranha gigante. E o seu poder é esticar a sua mão muito longe para atacar os players. Então não adianta fugir, porque ele vai te alcançar. Ele pode puxar os jogadores com o seu braço e depois disso... É, já era. Mas vamos concordar. Desse jeito, ele não está tão medonho assim. Mas ele tem um modo caçador. E quando ele ativa esse modo, ele fica desse jeito. Agora sim, ele está muito medonho. Tanto que ele pode derrotar um player com apenas um hit de dano nesse modo. Ele também pode escalar paredes e agora tem muita raiva de uma boneca chamada Poppy. Quando ele vê ela, ele quer logo atacar. O Tonigon ainda está se transformando. Quem que ele vai virar? Antes de descobrir isso, já se inscreve no canal. Ele virou o PJ Pug a Pilar. Um nome bem difícil para falar a verdade. Mas ele está desse jeito e a sua cara parece bastante com a de um cachorro. Porém, o seu corpo parece com o de uma centopeia. Ele também não gosta nada de aldeões e pode derrotar um Iron Golem com muita facilidade. E sempre quando ele está por perto, toca uma música bem assustadora. A Nisani virou a Kissy Missy. O que faz total sentido, né? Já que ela é toda rosa. E ela agora está parecendo com o Huggy Wuggy. Mas não ataca ninguém. Por isso mesmo, ela não tem nenhum poder. Mas não deixa de ser bem medonha. O Robin Hood virou o Banzo Bunny. E ele ficou assim. Agora ele é amarelo e tem umas orelhas bem grandes. Parece que ele está com o chapéu de festa na sua cabeça. E tem dois pratos em suas mãos. E ele está sempre feliz. Mas não se engane, pois ele pode ser muito perigoso. E pode te derrotar com apenas um hit. E agora finalmente chegou a hora de descobrir quem vai se tornar o Boxe Bull. O novo monstro do jogo Project Playtime. Isso mesmo! O Geleia acabou de virar o Boxe Bull. E olha isso! Ele saiu de uma caixa e é todo vermelho. Ele tem dentes bem grandes e garras muito afiadas. Parece que ele é todo feito de molas e corre muito rápido. Por isso, quase não dá tempo de escapar. Ele tem os poderes de todos os outros monstros que você viu nesse vídeo. E muito mais! Olha só! Ele pode derrotar o Warden com apenas um golpe. Um Iron Golem então não tem nem chance. Além disso, você pode bater nele várias vezes com uma espada de netherite encantada. Que ele não vai morrer. Porque ele tem uma vida quase infinita. Então eu vou ter que entrar lá dentro da fábrica para poder salvar eles. Porque se eu não fizer isso, eles vão ficar assim para sempre. Será que eu vou conseguir? Então aqui no meu laboratório eu criei uma poção de cura para eles. E aqui está ela. Então agora eu vou sair aqui correndo para eu poder dirigir até a fábrica. Porque eu preciso salvar o Atos, o Geleia e o Problems. Eu preciso salvar os Youtubers. Finalmente acabei de chegar aqui na fábrica do Pop Playtime. E parece que está tudo muito calmo por aqui. Isso é até bem preocupante. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Chega de medo. Vamos entrar aqui dentro porque a gente tem que salvar os Youtubers. Então parece que ali na frente é a entrada da fábrica. Será que eu vou para a direita ou para a esquerda? Eu acho que eu vou para cá. Isso daqui é muito assustador. Bom, aqui eu acho que tinha que colocar uma senha, mas está aberto. Então eu não vou entrar. Aqui tem um monte de PC. E tem um baú bem aqui, cara. Será que é algum tipo de armadilha? Eu acho que eu vou abrir. Aqui dentro tem um Grab Pack. Uou! Eu acabei de vestir eles e olha isso. Eu fiquei com duas mãozonas grandonas aqui. E eu consigo usar essas mãos. Olha como é que eu fiquei. Caraca, nossa, esse lugar aqui é muito escuro. Olha só, ali na frente tem um pouco de claridade. Playtime. É aqui mesmo a fábrica. Então vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente encontra algum Youtuber, né? Para a gente poder usar a poção de cura nele. Tem um corredor aqui na frente. Eu acho que eu não vou querer ir ali não, hein? Enfim, aqui está fechado. Também está fechado. Todos os lugares estão fechados. Se eu botar minha mão vermelha aqui, acho que não abre. Ah, não abre também. Então eu só tenho dois lugares para... Será que esse daí já é o Problems? Ou será que é uma estátua? Oi, tudo certo? Está vivo? Está vivo não, é uma estátua. Então deixa eu ver se aqui eu encontro alguém. Nossa, aqui está muito mais escuro, hein? Vou apertar esse botão aqui para poder ligar a luz. É, funcionou. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse Grab Pack é pesado, hein? Então eu tirei ele aqui porque ele já estava me dando dor nas costas. Eu acho que aquela dali é a Nissani. É a Kissi Missi. Eu tenho que usar então aqui a minha poção. Tomara que funcione. Toma essa. Ah, então ainda bem. Você voltou ao normal. Que bom, que bom. Então, ó, vai para casa porque... E eu vou ter que salvar os outros youtubers, Nissan. Então ainda sobrou um pouco aqui da poção de cura para usar nos outros youtubers. Então ela já vai embora aí. Porque está muito perigoso e tudo mais, cara. E eu vou continuar por aqui porque eu tenho que salvar os outros youtubers. Tem um cronômetro aí na tela agora e esse é o tempo que eu tenho para salvar todo mundo. Então eu vou continuar aqui explorando a fábrica. Agora eu vou por esse corredor aqui. Nossa, e esse corredor aqui é muito macabro. Eu vou passar correndo. Vão acreditar no que eu encontrei. Olha só como é que está a minha tela. Isso daqui é porque eu encontrei aquele carinha ali. Então aqui estão os dois, o Robin Hood e o Tônigon. Olha só. Eles estão querendo me atacar aqui, mas eu vou salvar eles. Toma essa. Então eu consegui salvar o Tônigon e o Robin Hood. Já mandei eles irem para casa também. Acabei de chegar aqui em outro lugar da fábrica. E olha o que tem ali na frente. Eu acho que eles não me viram. Mas tem o Huggy Wuggy e a Mom Long Legs. Eles estão meio que conversando ali e tudo mais, né. Para quem não lembra, é o Problems e o Atos que estão ali, cara. Então toma essa aqui. Vocês vão voltar ao normal. Toma essa. Aí, finalmente. Consegui salvar vocês. Vocês vão junto comigo aqui. A gente vai procurar o trem. Vamos lá procurar o trem. Não? Ah, vocês sabem o caminho de volta então, né. Vocês viraram o monstro da fábrica. Eu estou com uma impressão que eu estou esquecendo alguma coisa. Mas tudo bem. Ali está o trem que eu vou ir para casa. Finalmente eu achei ele. E... Bom, agora eu vou para casa porque... Não aguento mais ficar nessa fábrica aqui. Ué, por que tem uma caixa aqui? O que é isso? Meu Deus. É o Boxe Bull. Nossa, eu tenho que tacar isso daqui antes que ele me ataque. Ah, então o que foi que aconteceu? Será que acabou o tempo? Eu consegui salvar o Geleia? Geleia, você está aí. Eu esqueci que faltava o Geleia. Que susto você me deu, hein, Geleia. Meu Deus, eu pensei que tinha acabado o tempo e não tinha conseguido te salvar. Agora vamos pegar esse trem e vamos embora para casa porque eu não aguento mais ficar nessa fábrica aqui. Vambora, vambora, Geleia. Jesus te ama.